Música Quero conversar com você que vai ao trabalho de carro, porém mora próximo ao seu serviço. Será que compensa você ir de carro todo dia para o seu trabalho? Já colocou na ponta do lápis o quanto você gasta de combustível? Como estacionamento, seguro fracionado do seu carro ou até o risco que você tem de, de repente, sofrer um acidente e tal? Isso aí também faz parte do contexto, né? Será que não seria mais interessante você ir de bicicleta? Olha, de repente, a bicicleta pode ser um meio de transporte viável que vai ser bom para a sua saúde, vai ser bom para o seu bolso e também vai ser bom para o meio ambiente. É um fato que você deve levar em consideração e pensar bastante, colocar na balança e ver, será que vale a pena eu ir de carro ou é melhor eu ir de bicicleta? Pense bem, de repente, você pode mudar de modo de ir para o seu trabalho. Então, vamos lá. Obrigado.